O jantar natalino promovido pelo Clube das Acastas de São Sebastião do Paraíso foi um sucesso, pois toda a renda dos convites é revertida para os projetos e ações de grande alcance social desenvolvidos pelo clube. Na noite de quinta-feira, 30 de novembro de 2017, o clube promoveu o jantar, reunindo cerca de 150 mulheres no Salão de Festas da Maçonaria. A presidente do clube, Helena Bernadette de Lima Dantas, agradeceu a contribuição de todas as Acastas neste ano de 2017 e desejou a todos um Feliz Natal e um ano novo de repletas realizações. Agradeceu também empresas e instituições parceiras que apoiaram o clube neste ano de 2017. Eu, Pedro Delfante e a equipe Multiclipo estivemos mais uma vez presentes, apoiando, registrando e promovendo o jantar natalino do Clube das Acastas. Acompanhe alguns momentos. Música 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 Amém.